Gente, já tô aqui de novo aqui, lutando contra a aranha-aranha, 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 Tome aranha Tome aranha Morreu Pronto Eu vou revender e vou botar um treco Agora aqui Vem aqui, eggs itens, eggs itens, grampos O queijo Vou botar nessa Eu vou botar em alguma Ah, vou botar nessa aqui Vou botar esse grampo aqui Não, grampo, pronto Agora Eu vou botar nessa Frost Bee, meu Deus Eu vou botar pra ela Pronto Eu tenho uma Frost Bee Muito linda Tem até chapéu Frost Bee Deixa eu, bora procurar Bees Frost Bee Frost Bee aqui, ó É muito pra baixo Então deve ser muito boa, velho Gente, bora lá Bora ver O que ela faz Minha garbinha nova Eba O que eu tenho Pega mais Ela O que? O que é isso? A minha Frost Bee A minha Frost Bee Ela Ela dá o que? Não sei Deixa eu pegar essa aqui Que é boa Tá ali? Não Não Brrr Ah Isso aqui é da Frost Bee É boa Dá coisa Dá mais pau O cara É tudo Ah Frost Bee Ela congela o local Explode E dá mais Que top, velho Gostei Vai ajudar muito Vou vender Tá Vai vender, tá? O cara Tá brincando É aqui É aqui É aqui Trabalhar Uh Não trabalhando Não trabalhando Minha Zobrê Pode me dar Ninguém Pode me dar Paulo Pronto Agora já tenho Muito mais Mas Ai eu não sei Quantas habilhas são Eu acho que Os dinamizando são oito É, são oito Foi pra ela Os estilingue Mas Mas é bugado Que Eu não consigo Só me ali Oito estilingue Né Mas eu já tenho oito abelhas Que chato Que pena Aqui 25 vezes Me segue aqui Rapidão Eu só tenho que ver uma coisa Tá aqui Tô subindo essa escada Eu já consigo ir aqui Porque eu já tenho oito abelhas Eu vou lá Chego e não dá Eu preciso de dez Pra chegar lá Tá de brincadeira, né? Preciso de dez Certo? Tá Bora pegar mais Eu também Eu também quero Vinte abelhas Porque Se não Ah Deixa eu pegar Esse aqui Aí Clube Mas Entrando lá Ah Esqueci Uma abelha Me dá Espírito Isso é muito legal Vou formar No melhor Lugar No melhor Lugar Já Que Já podia Ter Fez Já De quatro Abelhas Dança Isso Matem O bichinho Chato Funciona Aqui Então qual é? Calma aí Eu já consegui fazer aquele parkour É muito difícil Mas eu já consegui É melhor O melhor lugar De farmar Aqui É aqui Porque Aqui É É azul E branco Vamos Mata os monstros Uma abelha minha evoluiu Eba Eu vou pegar Eu vou pegar O polenco Pega tudo Peguei Cadê? Tá Tá seguindo É Eu também quero Dez abelhas Para ir para lá Não Mas eu tenho Léo Eu tenho uma forma Até de chegar lá Fácil Só com oito abelhas Mas é bugada Tá? Tá Então sai desse lugar Cadê? Eu vou matar Quando morre E precisa voltar Tudo De novo Todas estão Dormindo Isso Estão saindo Isso Tô pegando Aqui Nessa área Pega isso aqui Isso aqui é bom Pronto Dá uma explosão Já fiz aquele parkour Então não fazia tudo Eu vou formar Para mim O melhor lugar Que eu sei Esse lugar Para mim É muito bom Bora formar Nesse lugar Que isso é muito bom Eu queria Chegar lá Mas Ó Fênix Léo Vai lá Na segunda Área E vai lá Naquele lugar Azul Pronto Tem algum jeito De conseguir Isso aqui Tem algum jeito De conseguir Tchau 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 Tô chegando no lugar que você foi, que eu preciso disso? Você conseguiu? Aqui, ó. Ae. Agora eu vou vender meu pólen. Lá você já percebeu que tem um bicho ali dançando? Aquilo ali é muito estranho. Graças a Deus que não dá pra subir ali. Vai vender. Vai, vai, vai. Vai, pega. Tá. Só uma. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho só uma abelha boa. Oi? Eu já fui vender dos tempos. Eu já fui vender dos tempos. O que é aquilo vermelho? O que é aquilo vermelho? Ah! Ah, é o Chino! Eba! Meu Deus, eu não fui uma abelha de frio! Ah, tá. As abelhas que eu tô tá muito bom essa Frost essa Frost que tá muito boa, essa aqui que tem chapéuzinho parece um boneco que é um boneco de neve ela é muito boa porque ela tem um um treco que pega um monte de coisa e parece que nem pegou é muito bom por isso que eu fico enchendo mesmo com tanta boca vai, vai lá um 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 Oi gente, se vocês começarem a jogar agora, primeiro, venham aqui, se vocês não tiverem, é claro que vocês não tem mais, por ali com o amizinho, e nunca usem acidente, se liguem, ele é bugado e o dono do jogo precisa consertar isso. Não, o jogo não vai fazer mais sucesso, olha, porque, olha pra isso, eu tô indo para o melhor lugar que tem nesse jogo, para pegar, ok, fênix leo. Nesse shopping, ah não, só dá para pegar nova mochila com 10 abelhas. Será que eu descavo, eu acho que eu já tenho o último dessa área, é, dessa área eu já tenho o último. Eu vou vender, olha engraçado, olha essas abelhas, vai ver engraçado eles. Eita gente, eu vou mandar ver um barulho aqui de fogo. Ah, abelha, por favor, eba, só falta essas aqui terminarem um pouquinho do trabalho, e pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver quanto de 30 que é aqui, 30 e 5. Tá, deixa eu tentar, tá bem tranquilo. Ah, também tem essa área aqui, legal. Só precisa de uma abelha para isso. Ah, eu quero saber para onde é, é, quantas abelhas, ah, é assim, alguma coisa. Aqui, eu só pedi o ticket, né? Tem um ticket aqui, só tem um ticket aqui, tá, tá, o dia, aí. Babac, eu quero ver quantos tickets eu tenho. Esse é aqui, ó, tem, é que tem um ticket ali, né. Pega esse aqui e esse aqui. Ah, não! Não! Oiê! Esse morango ainda está na minha tela, isso é muito certo. Oi gente, que estranho velho! O dono do jogo é muito... muito grato. Eu não consigo acertar aquele bug desde ontem. Isso, matei! Isso, mata a abelha! As abelhas mataram... os belhos! Se eu fosse o dono desse jogo, eu ia fazer uma abelha muito legal, que ia ser a básica. Muito fácil de ganhar! E eu quero um novo ovo! E eu consegui! Eles são 15 abelhas! E aí 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 Como se pode ter uma ideia de que eu já estou com muito tempo? Oh! Achei um lugar secreto! O que? É tapoia azul Sério? Calma aí, você tem quantas abelhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tá, você tem sete, mas daqui a pouco eu tenho nove Eu já tenho oito, daqui a pouco eu tenho nove Calma aí, calma aí Fênix Léo, não Tem que fazer uma coisa Você já conseguiu o outro ovo? Ok Eu vou conseguir agora, cara Tá, mas calma, eu preciso antes de uma coisa Já Você vai ter oito Eu vou conseguir oito agora É porque eu quero de algum jeito Eu quero subir aqui Eu quero subir aqui Eu quero entrar aqui Eu vou ter nove daqui a pouco Eu vou ter nove daqui a pouco O próximo ovo é... O próximo ovo é muito caro, tá? É... É... Trinh... É... Trezentos... É... É... É muito caro Eu só sei que é muito caro É caro, né? Bora lá O que é isso? Isso é uma planta É um... É um... É um... É um boss Pra gente destruir Ou não É uma coisa que... É uma coisa que dá mais Coisa boa Mas eu sei que é bom Que é minha frase Vai Isso não é boss, não Isso é só uma coisa que dá mais Já ganhei o que precisava Já ganhei até mais do que o que eu precisava Vai Vai logo Vou comprar Vou comprar, Léo Mandar de Fênix, Léo Vou comprar 3, 2, 1 F Comprei Ó... Bora ver qual vai vir? Bora lá Cadê? O ovinho aqui Debaixo de aí É uma comumbia É uma comumbia Eu vou ler só comumbia Que eu quero Que forte Eu sei Sim Não sei o que eu vou fazer não Tá Eu só preciso mais de uma abelha Pra conseguir no lugar que eu quero Deixa eu ver quanto é Daí você é 40 né? Não, 50 Pior ainda Tá... Obrigado por ter assistido até o final Tchau 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 Tchau